Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te mostro estratégias e táticas que podem acelerar os resultados até tu se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Que nada mais é uma investidora ou uma investidora que consegue lucrar independentemente da direção da Bolsa de Valores. Tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa, sem precisar saber nada sobre gráficos, sem precisar acompanhar notícias, podendo começar do lado, sobre o zero. E o tema do episódio de hoje é como estar sempre em alta sem ter tempo, sem ter muito tempo para investir. Vamos lá. Primeira coisa. Essa questão do tempo, né? Muita gente fala, e eu concordo 100% com isso, que tempo é questão de prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, certo? Do bilionário até a pessoa que, poxa, não tem dinheiro nenhum, vive com menos de um dólar por dia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Agora, o que a gente não pode deixar passar desapercebido, né? Que sim, a gente tem várias atividades e quanto mais eu otimizar o meu processo de investimento, melhor. Quanto mais eficiente eu sou, melhor. Não adianta nada eu gastar horas do meu dia, de forma que eu coma todo o meu tempo de trabalho, para eu investir, se aí eu estou perdendo, estou deixando de ganhar dinheiro com a minha profissão, com o meu trabalho. Então, eu tenho que otimizar isso da melhor maneira possível. E é justamente isso que eu vou te falar, vou te mostrar nesse vídeo de hoje, tá? O que acontece? Essa questão do tempo é um grande obstáculo que praticamente todos os investidores têm. A gente tem na nossa cabeça que é necessário muito tempo para investir. Eu preciso estar sempre por dentro, sempre antenado nas notícias do mercado financeiro. Eu preciso estar sabendo o que está acontecendo com os investimentos. Eu tenho que estar por dentro daquilo que está acontecendo. E por que a gente tem isso na cabeça? Basicamente, porque existe uma indústria da análise. Existe a mídia e existe a indústria da análise. São duas indústrias totalmente diferentes. São dois negócios com propósitos diferentes, com objetivos diferentes. Cada uma tem o seu objetivo. E as culpadas não são elas. Eu nunca tenho um ar vitimista. Que a culpa é dos bancos pela falta de educação financeira das pessoas. Não, a culpa não é dos bancos, a culpa é das pessoas. Porque elas não foram atrás de conhecimento fora dos bancos, se elas quiseram ficar no banco. Entende? O banco é uma empresa que tem um propósito. A mídia tem o seu propósito. Eu que tenho que fazer a minha escolha, se eu vou seguir o banco, se eu vou seguir a mídia, se eu vou ter conhecimento para tomar as atitudes, está tudo comigo. A responsabilidade por tudo que acontece na minha vida é minha. 100% minha. Não é dos outros. Mas o que acontece? A indústria da análise financeira é uma indústria gigantesca, que emprega milhões de pessoas no mundo afora. Só no Brasil são milhares de pessoas, no mundo afora são milhões de pessoas. Gira muito dinheiro nessa indústria da análise. E, querendo ou não, essa indústria, uma das premissas dela, ela quer te fazer crer que tu precisa de muito tempo para investir. E até de muito conhecimento para investir. Por quê? Porque eles precisam que pessoas contratem o serviço deles, porque eles analisam investimentos e eles dão sugestões de investimento. Eles dão recomendações de investimento. Então, olha só. Como que tu vai decidir comprar, por exemplo, uma assinatura de recomendações de investimento? Algo que tu não vai encontrar em uma live minha. Nunca. Nunca. É difícil dizer nunca na vida. Mas tu nunca vai encontrar um conteúdo meu, uma recomendação de investimento. Só que as pessoas que, como que eles captam cliente? Eles precisam que as pessoas acreditem que é necessário muito tempo, muito conhecimento, porque as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, faz parte. Por causa de todo esse contexto, de toda a mídia por trás nos mostrando ou querendo nos mostrar que é complexo demais investir, que isso é coisa para especialista, que isso é coisa somente para os bancos, para as corretoras, para os fundos de investimento. O que acontece? A gente começa a crer cada vez mais, a gente tem dentro um arquivo aqui na cabeça de que eu preciso ter muito tempo para investir. Eu preciso acompanhar as notícias do mercado financeiro. Por quê? Porque é muito complexo, é muito complicado. Alguém tem que estar dedicado ali 24 horas por dia. Tem até um termo que se usa no mercado financeiro, 24 barra 7. Eu tenho que estar antenado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para eu conseguir investir bem no meu dinheiro. Porque, na verdade, isso não é uma verdade. Na verdade, isso não é uma verdade. A mídia te faz crer que tu precisa estar constantemente atualizado. Por quê? Porque a mídia é quem atualiza. Então, se tu não quiser, se ela não te ativar gatilhos, de forma que tu acredite que tu precisa estar 100% todo momento atualizado, o que acontece? Ela não consegue crescer. Ela não consegue dar lucro e ela vai ter que demitir gente. E o negócio da mídia vai morrer. Então, tudo que está ao teu redor, conspira a favor de que tu acredite que tu precisa de muito tempo para investir, que isso é complicado, que isso é complexo, que tu tem que estar sempre antenado e que tu não consegue fazer isso. É assim que a maioria das pessoas no mercado financeiro ganha dinheiro. E está tudo bem. Eu não vou dizer que essas pessoas estão erradas. É o negócio delas e está tudo certo. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Agora, eu estou aqui para te mostrar o melhor caminho a seguir, na minha opinião, conforme as minhas experiências, conforme a minha vivência, se tu não tem muito tempo para investir. O fato é que isso assusta muita gente. O processo de investimento assusta muita gente. As pessoas buscam várias maneiras de otimizar isso. Como que eu invisto se eu não tenho muito tempo? E, basicamente, existem quatro caminhos que tu pode seguir. Três deles são os mais triviais e um deles é o menos trivial. E olha só que interessante. Mesmo sendo menos trivial, é o que eu considero a coisa certa a fazer. Mas eu só não vou até dizer o que fazer. Eu vou até dizer também como tu fazia. Como que tu supera esse obstáculo. Não basta eu te mostrar o obstáculo. Eu quero te mostrar como tu supera esse obstáculo. Deixa eu perder minha dotação, senão acaba a voz. O que acontece? São, basicamente, quatro destinos que tu tem. E a maioria das pessoas vai exatamente nessa sequência. A primeira coisa que as pessoas fazem. Poxa, eu... A primeira coisa é investir na poupança. 65% dos brasileiros, infelizmente, deixam quase 800 bilhões de reais na poupança. Quando as pessoas entendem que investindo na poupança, elas estão ganhando 1,5% ao ano. Que investindo em qualquer alternativa conservadora, mais conservadora que a poupança, pode até ganhar mais dinheiro, elas começam a mudar. Poxa, como eu disse no dinheiro? E a maioria vai para quê? Fundo de investimento. Vai para previdências privadas. Por que as pessoas vão para fundo de investimentos e previdências privadas? Poxa, eu não tenho que lidar com isso. Eu entrego para um gestor profissional, alguém que é especialista, e ele vai me entregar uma rentabilidade. Eu pago pelo serviço dele, mas ele vai me entregar uma certa rentabilidade. Esse é o destino da maioria das pessoas que saem da poupança. Tem um outro destino que as pessoas vão, que são investir em robôs de investimento. O que são robôs de investimento? Existem os robôs traders e os robôs advisors. O que são os robôs traders? São aqueles que especulam, não investem, especulam, é uma coisa totalmente diferente. Basicamente, ele vai olhar os desenhos gráficos, vai comprar ou vender com base no que o gráfico está apresentando ali. Os robôs advisors, basicamente, eles buscam selecionar um investimento que seria bom para o teu perfil. Mas tem alguns problemas nesses que eu vou te apontar aqui hoje. E aí, eles te sugestionam, te recomendam, olha a indústria da análise de novo, a indústria da recomendação. Eles te recomendam investimentos com base no teu perfil, que são especificamente ideais para ti. Esse é o segundo caminho. Terceiro caminho são as pessoas irem atrás de puramente, diretamente, recomendações de investimento. Por que eu quero recomendações? Poxa, porque eu sou tão pequeno, eu trabalho em outra profissão. Poxa, Vinícius, eu sou militar. Poxa, Vinícius, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou comerciante, eu sou carteiro, eu sou qualquer outra profissão que não seja ligada ao mercado financeiro. Capaz que eu vou ter capacidade de conseguir investir por conta própria. E aí, a maioria das pessoas vai em busca de recomendações de investimento. E tem o quarto caminho, que poucas pessoas vão, que é investir por conta própria da maneira certa. Não adianta investir por conta própria, investindo de qualquer jeito. Seguindo a manada, investir por conta própria, seguindo recomendações, seguindo o que os fundos estão fazendo, seguindo o que os robôs de investimento estão sugerindo, isso não adianta nada. É a mesma coisa que o que eu vou para as outras três alternativas. E quais são os problemas disso tudo? Essas três vias, principalmente. Quando eu invisto em fundos de investimento, como uma alternativa para eu conseguir investir, ter uma rentabilidade maior, sem precisar dedicar muito tempo, o que acontece? Muitas vezes a gente não coloca na conta, a gente não coloca na ponta do lápis. O quê? Todas as taxas que a gente tem que pagar. Taxa da administração, alguns fundos cobram taxa de performance. Se eu entro em previdência privada, ainda pode ter taxa de carregamento, taxa de entrada, taxa de saída. Então, só essas taxas, se eu for contabilizar, poxa, se eu tiver uma taxa de administração de 2% anualmente, numa questão de 30 anos, claro que eu estou fazendo um planejamento a longo prazo, mas é 500 mil que você deixa de... Se tiver uma rentabilidade média de uns 10% ao ano, é mais ou menos uns 500 mil que você paga de taxa. Sendo que você pode investir no seu conhecimento algumas horas, para você identificar um método, uma estratégia, que você replique ela por todos esses 30 anos, sem precisar pagar taxa para ninguém, conseguindo a mesma rentabilidade. Ou até mais. Por quê? Porque quando você investe em fundos de investimento, além das taxas, não é só taxa, taxa não é o único problema. Além da taxa, tem que pagar mais imposto. Por exemplo, se você investe por conta própria em ações, você não precisa pagar imposto sobre o lucro que teve com ações. Se você vender até 20 mil reais por mês em ações. Por pessoa física, se você investe em um fundo de investimento, tem que pagar imposto de renda sobre o lucro, sob qualquer hipótese. Além disso, quando você investe em um fundo de investimento, como é que funciona o negócio do fundo de investimento? O fundo de investimento funciona o seguinte, nada mais é do que um produto que um gestor, uma equipe, uma gestora, que se chama, tem as gestoras dos bancos e tem as gestoras independentes, que são aquelas empresas que oferecem fundos de investimento. Basicamente, aquela empresa, aquela gestora, ela precisa vender o seu produto. Como que ela vende o seu produto? Como que a gente analisa investimentos, na maioria das vezes, de forma incorreta? Investimentos fazendo o quê? Olhando qual foi a rentabilidade nos últimos três meses? Qual foi a rentabilidade nos últimos seis meses? Qual foi a rentabilidade nos últimos 12 meses? Para tomar decisões de investimento. Onde que a gente vai investir? Vamos investir nesse fundo ou vamos investir nesse? Ah, vamos ver qual que rendeu mais nos últimos seis meses. Vamos ver qual que rendeu mais nos últimos 12 meses. É assim que a gente decide. Isso não está certo, mas é assim que a gente decide. Então, muitas vezes, os fundos de investimento, eles tomam decisões de curto prazo e fazem a rentabilidade ser melhor no curto prazo, mas prejudicam a rentabilidade no longo prazo, que é a que importa. Porque os grandes ganhos estão no longo prazo. Só que o fundo de investimento tem que vender o fundo de investimento dele. E a gente tem que entender que isso faz parte do negócio dele. Então, ele quer me entregar a rentabilidade de forma recorrente a cada três meses, seis meses, embora possa ser muito menor do que se eu tivesse focado no longo prazo. Mas ele faz isso porque ele precisa. Se ele tiver um momento de muita volatilidade na Bolsa, por exemplo, e ele tiver ali uma rentabilidade não tão boa, e ele não entregar a rentabilidade no curto prazo, o investidor é ansioso. O investidor que investe no fundo geralmente não tem conhecimento. Geralmente, não sempre. Geralmente não tem conhecimento. Ele só quer saber do dinheiro dele crescendo. Então, se não está rendendo bem aqui, ele tira o dinheiro fora. Se ele tira o dinheiro fora, o fundo do investimento vai ganhar dinheiro de onde? Se ele ganha dinheiro justamente das taxas. Quanto mais gente saindo, menos dinheiro ele ganha. Faz sentido? Então, o negócio dele é entregar a rentabilidade no curto prazo, mesmo que seja muito menor do que uma rentabilidade que ele pode dar no longo prazo. Além disso, fundos de investimento geralmente têm dinheiro demais para gerir. E aí, isso faz com que os fundos têm que ficar só naquelas oportunidades mais básicas do investimento. Se eu for olhar, por exemplo, um fundo de ações. Se um fundo de ações tiver... Vem comigo. Se um fundo de ações tiver 10 bilhões para ele gerir no patrimônio do fundo, imagina só. Tem como ele investir nas ações de uma ótima empresa, só que uma empresa pequena que vale, por exemplo, 1 bilhão na bolsa? Não tem como. Senão ele vai investir uma parcela irrisória do patrimônio do fundo, o que não vai fazer muita diferença na rentabilidade dos investidores daquele fundo. Então, grandes fundos de investimento, que é geralmente os que a gente prefere, que a gente quer segurança, o que acontece? Eles investem em... Poxa, a bolsa tem mais de 300 ações, mas eles ficam ali por volta de 30 ações, que são as maiores. Eles não conseguem pegar as melhores oportunidades. Por quê? Porque eles são grandes demais. Então, por conta de impostos, por conta de taxas, por conta de decisões de curto prazo, dessa questão de que, querendo ou não, o fundo de investimento é uma empresa e ele tem os seus próprios interesses, é dinheiro demais para um mercado pouco desenvolvido, como o nosso aqui no Brasil, o que acontece? Não faz sentido investir por meio do fundo de investimento, nem se eu quero economizar tempo. Porque, o que acontece? Qual é o recurso, qual é a ferramenta que tem a maior capacidade de me dar tempo? Qual é? Dinheiro. Gente, estamos ao vivo? Só manda os coraçõezinhos aqui, só para ver se está tudo certo. Dinheiro. Dinheiro é a ferramenta, o recurso que te proporciona tempo. Porque quando tu investe teu dinheiro, poxa, Vinícius, quero alcançar minha independência financeira. Na verdade, tu não quer dinheiro, é tempo. Tu quer poder parar de trabalhar, ter a opção de parar de trabalhar. Então, tu quer tempo, tu não quer dinheiro. Dinheiro é o recurso que vai fazer, tu chega lá. Dinheiro é o meio para tu conseguir ter a vida que tu quer ter, para tu conseguir ter mais tempo, para tu conseguir escolher o que tu vai fazer hoje, não pensar no que tu vai fazer amanhã. Esse é o recurso. Entende? Então, na verdade, tu quer tempo. Sempre, sempre que tu tiver investimento. Tu quer mais tempo, mais qualidade. Só que, o fundo de investimento não é, de longe, o melhor caminho, porque ele vai atrasar o teu processo de construção da riqueza. Atrasando o teu processo de construção da riqueza, por causa de taxas, por causa de impostos, por causa dessas decisões de tempo prazo, que faz a rentabilidade ser menor, por causa dessa questão dele sempre ficar em alternativas óbvias, que faz a tua rentabilidade ser menor, o que acontece? Ele retarda a tua rentabilidade, retarda a tua riqueza. Com isso, retarda a tua conquista de mais tempo, a tua conquista da independência financeira. Aí tem o segundo caminho, que a maioria das pessoas vão, que é o quê? Procurar robôs de investimento. E eu falei que existem dois tipos de robôs. Robôs traders e robôs advisors. Robôs traders, eu nem falo sobre traders, especulação, nada disso. Meu foco está no investimento. Então, eu nem vou entrar nesse aspecto, tá? Se tu quiser saber por que que jamais eu olho pra análise técnica, jamais eu olho pra análise gráfica, já fiz isso, tá? Eu conto minhas experiências no vídeo, mas eu jamais olho pra especulação, análise técnica, análise gráfica, day trade, nada disso, tá? Cada um tem as suas escolhas, não existe certo e errado nesse mundo, mas entra no meu canal no YouTube e pesquisa lá. Análise fundamentalista e análise gráfica. Entra no meu canal no YouTube e coloca isso. Ou a melhor forma de análise para investir. Dá uma olhada lá que tem um vídeo completo meu onde eu comparo essas duas coisas e te falo porque eu nem olho pra trader. Então, nem vou falar sobre o robô trader aqui, tá? Vou te falar sobre o robô advisor. O que é esse robô advisor? Que é uma outra alternativa que muitas pessoas vão. O robô advisor é nada mais. É muitas vezes um aplicativo, tá? Ou uma plataforma, um site, em que tu insere as tuas condições de vida e os teus objetivos. Ou seja, tu insere onde tu tá e onde tu quer chegar. E isso parece lindo. Poxa, eu vou inserir onde eu tô, vou inserir onde eu quero chegar e ele vai me dizer o que fazer. Ele vai me dar o caminho, ele vai me dar o norte. Então, o que acontece? Geralmente, esses robôs advisors, por trás, tem gestoras e fundos de investimento. Então, o que ele vai fazer? O que o robô advisor tem disso? Olha, eu vou te dar um investimento perfeito pra você. Eu vou te indicar um investimento perfeito pra você. Só que, na verdade, será que ele tem um fundo de investimento perfeito pra cada cliente? Ou será que ele joga vários clientes mais ou menos parecidos pra um fundo de investimento que ele já tem? Porque, poxa, se ele gerir 20 fundos de investimento, poxa, tá precisando de uma equipe gigantesca. Tem que ter muito cliente pra conseguir gerir 20 fundos de investimento. Não conheço gestora que tem 20 fundos de investimento no Brasil. E o que acontece? Então, ele joga vários clientes mais ou menos parecidos tudo pro mesmo fundo de investimento. Sendo que, cada investidor tem características específicas. Cada investidor tem uma situação de vida específica. Cada investidor quer chegar numa certa quantidade de dinheiro específica pra alcançar a sua dependência financeira. Cada investidor tem um prazo específico de investimento. Ou seja, a receitinha de bolo que o robô advisor vai me dar nada mais é do que uma generalização apressada que ele pega várias pessoas mais ou menos parecidas e simplesmente indica um fundo de investimento. E além de ter esse problema que ele vai te indicar, tu vai achar que tu tá seguro, protegido, que tu vai tá lá investindo na melhor alternativa pra ti, o que que vai acontecer? Tu vai, além de incorrer nesses problemas, tu vai incorrer nos problemas de se investir em fundo de investimento. Então, taxas, impostos, decisões de feito prazo, sempre nas alternativas mais ou menos, certo? Aí, se tu foge dos fundos de investimento e dos robôs de investimento, geralmente as pessoas vão pra seguir recomendações de investimento. Só que, olha o grande problema da recomendação de investimento. E por que é? Porque cargas d'água, eu te falo isso aqui com tranquilidade, que tu nunca vai me ver dando recomendações de investimento. Nunca. Porque tem uma frase que o meu pai me fala, hoje faz muito tempo que ele não me fala, mas ele me falou muito na minha infância e na minha adolescência. Eu sempre tinha que buscar, aprender a pescar. Eu nunca queria o peixe. Por quê? Porque quando eu pego o peixe, quando eu pesco o peixe, quando eu vou lá e peço, na verdade, não quando eu peço, quando eu pego o peixe, sem eu pescar, sem eu saber pescar, o que acontece? Esse processo não é replicável. Quando eu sei pescar, eu consigo pegar peixe todo dia. O que isso significa? Se eu sigo recomendações de investimento, eu recebo essa orientação, compra tal ação, vende tal ação, faz isso, faz aquilo. Se eu sigo isso, eu sou 100% dependente dessas pessoas. Eu sou totalmente dependente das recomendações de investimento. Com isso, eu gasto muito mais tempo, porque eu fico horas da minha semana me dedicando para ler os relatórios dessas empresas, dessas empresas de recomendação. Eu dedico horas do meu dia, quem sabe, para acompanhar notícias dessas empresas, que elas mandam, ó, teve uma atualização sobre a empresa tal, sobre a ação tal. Por quê? Tudo para ativar esse gatilho que já está na nossa mente, que a gente tem que se manter acompanhando notícias do mercado financeiro, do que a gente tem que acompanhar a mídia, tem que saber o que está acontecendo. Certo? Então, isso mais tira o teu tempo do que te dá tempo. O que que te dá mais tempo? Tu aprender a pescar ao invés de tu ganhar somente o preço. Quando tu aprende a pescar, tu investe tempo uma vez. Entende uma maneira de selecionar investimento. Entende uma maneira de investir. E a partir dali, tu replica esse processo que de tanto tu replicar, ele vai ficar automatizado em ti. E tu somente replica esse processo que tu consegue investir por anos, por décadas, sem perder tempo. Só que onde tem que estar teu olho? No quanto tempo tu vai ter que dedicar agora? Não. No quanto tempo tu vai ter que dedicar o total? Em quanto tempo tu chega mais rápido a tua independência financeira? Se tu quer chegar lá. Se tu já chegou lá, em quanto tempo tu conquista o patrimônio que tu quer conquistar? Entende? Então, se tu for um seguidor de recomendações de investimento, tu vai estar sempre entregando teu futuro na mão de outras pessoas que vão estar sempre te dando peixe. Tu vai ser um eterno pagador dessas pessoas e tu vai ser um eterno dependente dessas pessoas. E tem um outro problema. Essas pessoas que recomendam investimentos, que mostram seus investimentos por aí. Olha só, esse investimento é bom, assim não é. Será que essas pessoas investem o seu dinheiro lá? Se investem, será que é uma grande parcela do seu patrimônio ou é uma parcela só para te mostrar? Entende? Então, tem vários possíveis acontecimentos que me fazem crer totalmente que essa não é a melhor alternativa. Qual que é a alternativa mais eficiente que existe na minha concepção? Investir por conta própria, mas não do jeito como todo mundo faz. Porque se tu fizer o que todo mundo faz, vai ter o resultado que todo mundo vai ter. Todo mundo já tem. tem que fazer diferente para ter resultado diferente. Se tu não quer fazer parte dos 95% das pessoas que perdem dinheiro na bolsa, tu tem que fazer algo diferente de 95% das pessoas. Como que 95% das pessoas faz? Talvez é o que tu faça hoje. Ou se tu não começou a investir, parabéns por estar buscando conhecimento antes. Porque isso não foi algo que não é algo que a maioria das pessoas fazem e não é algo trivial e que não foi nem para mim, inclusive. eu precisei ter um impacto para depois ir buscar mais conhecimento. Um impacto negativo. E a maioria das pessoas é assim que acontece. Mas o que acontece? O que a maioria das pessoas fazem? Elas buscam recomendações de investimento. E aí, buscando recomendações, elas ficam acompanhando notícias. Todo dia sai uma notícia sobre as empresas. É assim que a mídia gira. A mídia gira, como que a mídia ganha dinheiro? Quanto mais gente está lendo as notícias, assistindo, acompanhando, mais ela ganha com publicidade, etc e tal. Então ela precisa que você seja um viciado, uma viciada em notícias. E é assim que a maioria das pessoas são. É assim que a maioria das pessoas fazem. As pessoas ficam toda hora consumindo notícias. Ficam lendo relatórios gigantescos, ficam tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, tanto com as ações, tanto com uma ação específica, quanto com qualquer outro tipo de investimento. Elas querem saber o que vai acontecer. aí ficam lendo, 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 se dedicando, sendo que elas não têm controle de nada disso. Amanhã ou depois tudo pode mudar. E aí? Se eu estou investindo com base em que isso vai acontecer e se acontece isso, se ao invés de as ações irem para cá, elas vão para cá. Não adiantou nada todo aquele tempo que eu estudei. Dezembro, adiantaria estar estudando tudo sobre várias empresas que poderiam bombar a partir de janeiro? Não, o cenário mudou totalmente, radicalmente. E eu não tenho controle sobre isso. Então, é justamente por isso que eu te digo, uma hora por mês é o máximo, o máximo que tu pode dedicar para os teus investimentos. Se não tem algo, muito errado, muito errado. Se dedicar mais de uma hora por mês, não faz sentido. Se tu quiser, tu pode dedicar uma hora por ano para os teus investimentos. Mas mais de uma hora por mês, não faz sentido nenhum. Por quê? O que é que tu precisa ter para tu conseguir investir e decorar o mais eficiente possível sem precisar muito tempo? Tu precisa, primeiro, ter um método de investimento. O que significa um método de investimento? Não adianta nada. Olha só, foca comigo. Foca comigo. Imagina que tu quer fazer um bolo. Quer fazer um bolo, tá? Um bolo tem uma receita específica. Primeiro, tu tem que juntar esse imediante com esse, aí tem que bater, depois colocar outro imediante, aí depois... Entende? Tem um processo. Se tu misturar as coisas, se tu fizer o que é lá no final, eu não sei fazer um bolo, por isso que eu tô... Não tô sendo tão específico aqui. Mas se tu fizer o que tá lá no final, no início, vai dar errado. Esse bolo não vai ficar bom. O que acontece com o investimento? Se tu não tiver um processo, um método de investimento que te dê clareza ao investir, tu nunca vai ter o resultado que tu espera. Talvez tu tenha mas fácil que tu espera um resultado bastante medíocre no sentido de a média bastante baixa, abaixo da média, um resultado mediano, um resultado bastante baixo. Se tu quer ter um bom resultado, tu precisa de um método. Eu não tô nem falando sobre qual método, eu tô falando simplesmente de ter um método. Porque quando tu tem um método de investimento, tu tem clareza ao investir. O que isso significa eu ter clareza ao investir? O que eu faço quando as ações caem? Eu tenho que saber. Se eu sigo um método, eu sei o que eu tenho que fazer. O que eu faço quando as ações subirem? Eu tenho que saber o que fazer. Se eu tenho um método, eu sei. Se eu não tenho, eu fico na apreensão, uma das maiores apreensões que eu nunca esqueci na minha vida foi essa. Eu tava ganhando dinheiro com uma ação e eu tava nervoso, ansioso, porque eu não sabia se eu tinha que comprar mais porque eu tava subindo ou se eu tinha que entender porque eu tinha subido. Por quê? Clareza, faltava clareza, faltava um método. Então a primeira coisa, o primeiro passo tem um método claro de investimentos. Ter conhecimento a respeito do método que seja replicável. Não adianta tu ganhar dinheiro na bolsa uma vez. Não adianta tu ganhar durante um ano. Tem que ganhar sempre. Como que tu consegue ganhar sempre? Tendo um método de investimentos replicável. E que não dependa dos outros. Senão tu vai ficar a vida inteira pagando os outros. Tem que saber o que fazer e a partir disso replicar e conseguir lucrar em todos esses momentos. Além disso, tem que parar 100% de ler notícias. 100%. Por quê? Porque se tu lê notícias e te basear por notícias, tu é um investidor reativo. Está reagindo as notícias que quando tu sabe, todo mundo já sabe. Então tu não tem vantagem nenhuma em tomar qualquer decisão depois que uma notícia foi divulgada. Então não tem por que acompanhar a notícia. Absolutamente não tem. A gente não consegue adivinhar quando a bolsa vai subir, não consegue adivinhar quando a bolsa vai cair. Não adianta a gente se embebedar com esse achismo de que eu consigo prever o futuro. De que se eu acompanhar notícias eu vou estar privilegiado. Se eu acompanhar notícias eu vou estar à frente dos outros. Não. Todo mundo sabe da notícia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então isso não te dá vantagem nenhuma. Então para 100%. Se tu fizer isso, tu já vai economizar algumas horas por mês. Eu garanto. Tem que analisar somente os fundamentos do investimento. Vou investir em uma ação. Faz sentido que eu estou olhando para o gráfico? Se tu é investidor, não. Se tu é especulador, sim. Mas aí esse não é o meu campo, esse não é o meu jogo. Meu jogo é investimento para te dar liberdade, renda passiva, de forma que tu ganha dinheiro com o teu trabalho, com a tua produção atual e de forma passiva sem precisar trabalhar com os teus investimentos. Não quero te ensinar a trabalhar para ganhar dinheiro. Não. É ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Então assim tu tem uma dupla fonte de renda. A tua renda principal, e a tua renda passiva. Certo? Então tem que analisar somente os fundamentos. Vou investir em ações? Faz sentido eu ficar olhando o gráfico? Não. Se eu sou investidor, não. Faz sentido eu ficar olhando quanto caiu o preço da uma ação? Isso não importa. Faz sentido eu ficar olhando quanto subiu o preço da uma ação? Não importa. O que importa? O fundamento. Por trás de uma ação existe uma empresa. Eu analiso o que? A ação ou a empresa? A empresa. Então tem que ver. Essa empresa é rentável? Ok. Essa empresa é muito endividada ou é pouco endividada? Ok. Como que está o preço dessa ação? Está condizente o preço que eu vou pagar para comprar uma parte dessa empresa? Com a rentabilidade que ela gera? Com o endividamento dela? Como que é o setor dessa empresa? É um bom setor? Ela tem histórico de corrupção? Não tem? Eu não quero pulo. Eu não quero estresse para a minha catenação. Senão vou ter que dedicar mais tempo para ficar acompanhando. Isso não faz sentido nenhum. Se ela tem algum histórico de romo, de corrupção, para que eu vou arrumar sarna para me coçar? Então eu só foco no fundamento. É só isso que eu tenho que fazer. Só que a maioria das pessoas tem o que? Acompanhar notícias. Quer saber o que está acontecendo. Quer saber, ai meu Deus, a fábrica tal fechou por determinação judicial por tempo indeterminado. Ai meu Deus, o que adianta saber disso? Já aconteceu. Se é uma fábrica X da empresa Y fechou, ok. Aquele negócio é rentável? Aquele negócio tem endividamento controlado? A ação está com preço bom? Ok, deixa o tempo passar. Deixa. Dá tempo ao tempo. O que significa dar tempo ao tempo? Olha só. Agricultura. Como é que funciona a agricultura? A agricultura funciona assim. Aqui perto da minha região tem muito plantio de soja. E aí, como é que funciona a agricultura? A agricultura é o seguinte. Tu vai lá, planta, tu tem que obviamente cuidar durante um certo período de tempo, um certo período de maturação, depois que passa esse período de maturação, tu faz a colheita. Certo? Depois da colheita, tu vai plantar outra coisa, enfim, tu vai fazer rotação de culturas, tu vai tratar, tu vai arar, tu vai fazer o que tem que fazer. Mas, o fato é que existe existe um tempo de maturação desde o plantio até a colheita. Existe um tempo de maturação desde o plantio até a colheita. Com os investimentos, funciona da mesma maneira. Faz algum sentido eu querer plantar soja em 10 de novembro e eu querer colher no dia 15 de novembro? Não. Faz sentido eu plantar soja no dia 10 de novembro e querer colher no dia 10 de dezembro? não. Eu preciso deixar aquilo maturar. Como que funciona com um dos investimentos? Faz sentido investir em uma ação no dia 1º de julho e querer ter um lucro com ela no mesmo dia ou até 30 dias depois? Não. E por que que não? Porque uma empresa divulga os seus resultados financeiros a cada 3 meses. Se eu quero ganhar dinheiro com uma ação de uma empresa, um intervalo de tempo de menos de 3 meses, eu estou especulando, eu não estou investindo. Se eu estou especulando, eu vou ter que dedicar muito tempo. Se eu estou investindo, eu não preciso dedicar muito tempo. Se eu investir da maneira correta. Então, se eu estou investindo em renda variável, eu tenho que dar esse tempo de maturação. Se eu não der o tempo de maturação, eu vou me contentar com ganhos de 20%, 100%, 10%, 20%. O investidor sempre em alta jamais entra numa ação mirando uma rentabilidade menor do que 100%. Então, eu quero deixar isso maturar. Deixa um tempo. Por quê? Porque essa empresa vai entregando, vai aumentando seus lucros, vai melhorando seu resultado. Com isso, no longo prazo, o preço da ação sobe à medida que o lucro da empresa sobe. É aqui que tem que estar no olho. Então, tem que dar tempo para maturar. No momento que eu dou tempo para os meus investimentos maturarem para eu colher lá na frente, eu planto, eu dou tempo para ele para eu colher lá na frente, eu estou dando tempo para mim também. Isso as pessoas não enxergam. Elas querem ter uma rentabilidade absurda todo dia, toda semana, sem perder tempo. Elas querem viver num mundo mágico, num mundo que não existe. Basicamente, o que você tem que fazer? Ter um método claro, parar de ler notícias, isso não te ajuda em nada. Tem que analisar somente os fundamentos daquilo que está investindo, estou dando exemplo com ações, mas com todos os outros tipos de investimento que você vai ter. Também, porque eu não considero saudável investir somente em ações, jamais. Tem que dar tempo ao tempo e se você quer ir muito mais rápido, você tem que fazer o quê? Lembra daquele método de investimento? Tem que pegar e te entregar. 100%. Tem que elencar, eleger mentores da tua vida e você tem que pertencer a uma comunidade. E quando você tem um mentor, alguém que te ensina, que te aponta, alguém que já passou por tudo que está passando, consegue aprender de fora muito mais rápido. Tu consegue aprender com os erros dessa pessoa e a partir disso tu consegue dedicar muito menos tempo. Tem um caminho claro a seguir. Se tu não quiser ter um mentor, o que acontece? Tu vai demorar mais tempo para ter o resultado que tu espera. Mas quando tu tem um mentor e tu tem uma comunidade, isso te eleva, isso te dá velocidade, isso te dá rapidez, isso te dá muito mais resultado. Mas aí talvez tu me diga assim, poxa, Vinícius, mas eu vou ter que dedicar tempo para aprender, não adianta, eu não tenho tempo. Eu vou ter que dedicar tempo para aprender a investir, para aprender um método. Aí eu vou te dizer, poxa, tempo é questão de prioridade. Se tu vê que não vale a pena para ti ter dedicado durante um certo período de tempo, tu aprender um método, eu falo que tu nunca mais precisa dedicar tempo para aprender algo, porque tu vai ter um modelo, um método comprovado, é replicável com o passar do tempo. Se isso não vale a pena, tu dedicar um pouco de tempo hoje para investir por 20 anos, por 30 anos, aí investimento não é para ti mesmo. Fica tudo bem, isso não é uma prioridade na tua vida hoje. Talvez tu me diga, Vinícius, eu não consigo fazer sobrar tempo. Não tem jeito, não tem como. Eu tenho dois empregos, três empregos, não tem como. Por algum motivo, não tem. E aqui eu te digo, olha só, se hoje tu não tem tempo e não tem como, é justamente por isso que tu tem que fazer. Porque senão, tu nunca vai conseguir romper esse círculo do não tenho tempo. Então, quanto menos tempo que tu tem hoje, mais crucial, mais importante é tu aprender a investir. Mais importante é tu fazer tudo isso, ter um método, parar de ler notícias, analisar somente os fundamentos dos investimentos, dar tempo ao tempo, se tu quiser acelerar, ter um mentor e ter uma comunidade. Por quê? Porque senão, tu nunca vai ter tempo para passar a vida inteira assim. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se isso te ajudou de alguma maneira, de verdade, clica aqui embaixo em curtir, gostei, no coraçãozinho, alguma coisa assim, só para eu conseguir enxergar com meus próprios olhos. E se tu conhece alguém que pode ser beneficiado, ajudado com esse conteúdo, aproveita e compartilha diretamente com essa pessoa, em grupos da WhatsApp, só não deixa isso morrer aqui. E se tu quiser receber sacadas exclusivas que não vão para nenhuma outra rede social, de forma a complementar o teu aprendizado para tu se tornar logo um investidor ou uma investidora sempre em alta e conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção, eu te convido a participar do meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Como eu não preciso, eu mando áudios para lá, eu não preciso de microfone, de câmera, de iluminação, nada disso, eu consigo produzir muito mais conteúdo que não vai para nenhum outro lugar, sacadas praticamente diárias. Para tu entrar nesse grupo é muito simples. Se tu estiver me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo, ou na descrição ou nos comentários. Se tu estiver me assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinicius, clica no link que está no meu perfil no Instagram, clica em Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente e pronto. Tu vai estar inscrito no meu grupo no Telegram, na Galera Sempre em Alta. E já aproveita e me segue no Instagram, arroba Marino Vinicius, arroba Marino Vinicius, porque toda quarta-feira às 19 horas eu faço uma live que se chama Consultoria Gratuita, onde eu faço uma live de perguntas e respostas. Não quero dúvida que tu tiver, se tu estiver ao vivo comigo lá, tu pode me mandar que eu vou te ajudar e te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e até mais!